Você quer algum desses? Acesse www.yogmaster.com.br Ou passe no primeiro link da descrição E garanta já o seu Ai como é bom misar Meu Deus do céu Vou misar aqui também um pouquinho Vai lá Misa mesmo Nossa Vou comer essa flor aqui Nossa senhora Ai credo Essa flor é ruim Ô Jake Ô palangado Ô Jake 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 Ô Jake você fez xixi aqui Jake o izinho Jake o izinho Vem aqui Nossa que legal Tem uma vaca ali em cima Sim olha essa vaca Eba vou brincar de batinela Não 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 bate nela não izinho Bate na vaca Eita pega derrubei ela Eba vamos brincar de Para com isso izinho Para com isso isso não é legal Vaquinha Eba Tá Pai 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 Ô izinho Para Tá O izinho não é legal Batendo nos animais Ela não é igual as vacas lá do mundo Do eferóis Ah ela morde Ô gente Agora é sério Deixa eu falar um negócio Para vocês Ah Ó Eu quero virar um desenho Como que eu faço Vixi Ih Jake Ele quer virar um desenho Não sei na nossa fita Tá difícil de ir É aí eu quero ser um vampiro No meu desenho E eu quero Ah Morder as coisas Morder parede Não Não Esse aqui é vilã Né Jake 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 vem comigo Jake Eu vou ser o vampiro do bem Entendeu vampiro do bem Eu acho Eu acho que ele quer virar um vilão Eu acho que ele é um vilão Ah Que 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 é vilão Um vilão Eu sei que que é vilão Aqueles caras maus né Você quer ser do mal izinho Não Eu não Quero ser um vampiro do bem Eita pega Não entendi Ah Seguinte uizinho Olha Lembra que você perguntou pra gente Se aqui tinha os vilões Aham Na verdade tem os vilões Então eu vou te dar uma espadinha Pra você se proteger tá Ah tá Me dá uma espada Eu vou ganhar uma espada Eu vou virar o desenho Eu vou virar o desenho Ah espada Ihuuu Eu vou virar o desenho Nossa senhora E espadinha Aqui ó Essa espada Joguei aqui ó Gente É Eu tenho que ter uma espada De madeira Mas eu já sou super forte Ah Eu sou um vampiro de espada Eita meu deus do céu Enfim ele é doido É meio louquinho É igualzinho o pai Gente eu vou Vou ali eu vou matar os vilões agora tá Vocês fica atrás de mim Que eu vou proteger vocês Não 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 tem vilão aqui agora Geralmente eles não avisam Quando vai aparecer Eu tô sentindo o cheiro de vilão Ai meu deus Calma aí Tão Tão me coisando aqui Calma aí Eu vou atender aqui A ligação Ô gente Por que que vocês tem um livro nas costas Ah tá Isso daqui é alguns roteiros Que eu e o Jake Sempre fica decorando com o tempo Ah O que que é roteiro É quando você fica rotando Não Moizinho Não é bem assim É quando você lê Sabe um papel Pra você Trabalhar lá nos desenhos Como eu te expliquei Pra você falar tudo certinho Você lê pra trabalhar Eu não tô entendendo nada disso não Pera Mas eu quero ser um desenho Eu vou ser muito forte Pá 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 Ô Jake O que você tá fazendo aí Gente O Izinho O Izinho O que desenho você faria Eu ia ser um vampiro Que gosta de hambúrguer Mas você não ia beber sangue né Não Eu ia comer hambúrguer Mas sem sangue Não é sem sangue Porque meu hambúrguer ia ser Estrogonofe no meio Junto com piques E junto com aquele negócio Nossa O Izinho Tive uma ideia Se você fosse um vampiro Que amasse ketchup Não Eu achei a melhor barbequil Sabe Aquele molho lá de carne Isso é bom Isso é muito bom É muito bom Opa E aí Jake O que você tem em sua mão Jake Pessoal Lascou Como assim Que delícia Eu tô sem fome Mas que lascou por que Jake O que aconteceu Jake Guarde pra você esse bolho Que acho que a gente vai ter que ir embora Tá Vou pegar pra mim então Embora Jake Como assim Hum Sumiu o bolho Tá Mas por que Seguinte Ligaram do desenho Fim Precisão de nós agora Vão pagar hora extra Ah não Mas que a gente não tava de férias Hum Gente Mas que droga É dia especial Tipo Sabe quando passa episódios Especiais Tipo de natal Sim Que chama ova É ova que chama Esse episódio Não é Não vai ser isso não Hoje Não Eles querem adiantar A próxima temporada Uma temporada inteira Não Eles querem adiantar É um episódio Não sei Ah vamos Deixa um Começa a ler aquele lá Mas gente Mas então eu vou com vocês né Eu vou com vocês Porque aí eu vou lá Eu vou virar um vampiro Que gosta de hambúrguer Não Não vai dar o Izinho Hum Por que não Eu falei pra eles Eu falei se eu podia levar um amigo Eles falaram que só os personagens do desenho Ah e agora O que eu faço Eu vou ficar sozinho Que eu vou morrer Agora o que a gente faz Porque a gente não vai nem na festa Ai meu Deus Eu sei O Izinho Vai ali na casa do Homer Ele tá lá Ele vai cuidar de você O Homer Mas ele é doidão Ele tem medo sim De ficar sozinho com ele Você combina com ele É Eu não sou doido não Eu vou matar vilão Eu vou com hambúrguer Não não Izinho Vai lá na casa do Homer Tá mas vocês vão voltar me buscar Ah na verdade eu não moro com vocês né Hum Gente como que eu vou arrumar uma casa Vixe Hum Depois a gente vê isso né Jake A gente tem que ir rápido Senão eles vão Tá tá gente Vou lá então Vou lá tá Eu vou lá no Homer Tá bom Boa sorte Falou Tchau Eita Deve ser celular né Essa concha que ele tinha falado né Ô gente Pera aí Deixa eu ver um negócio Gente Volte Jake 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 Deixa eu ver de novo aquele negócio Que ligaram pra você Eu ouvi uma voz Deixa eu ver com oizinho esse Caso ele precise falar com a gente Como assim falar gente Eu ouvi uma ligação Vindo dessa concha Eu não tô entendendo É só falar na concha Mas É só falar na concha Ah Isso aqui que é o celular desse mundo Eu lembrei Por causa que o O Iferoz Uma vez ele perguntou Esse negócio de celular Aí eu mostrei a concha Ele falou Ah Entendi Ah Entendi Então eu vou olhar Eu vou olhar no Homer Eu vou mostrar a minha concha Pra ele e minha espada Ah calma aí Um Se você quiser ligar pra nós Você tem que assobiar duas vezes E depois você tem que falar Fini Jake Bem baixinho Ah tá beleza então Tem que assobiar duas vezes né Tem que ser baixinho ó Fini Jake Ah tem que ser bem baixinho Beleza então Ô vou lá gente Tchau Eita piga Eu tenho uma concha Pera Fini Jake Alô Não mete isso não Fini Jake Ele já tá ligando Ah oi Oi eu lidei já Pra você Tá com saudade Eita Já conseguiu Eu já Ó é o seguinte Deixa eu falar um negócio Pra vocês Ah nada não É só pra testar mesmo Tchau Tchau uizinho Tchau Tá Vou olhar agora No Homer Eu vou entrar com a minha espada Vai que ele tá com uma bomba né Mole Meio doido Ô Homer Deixa eu jogar a campainha Eita piga Abri a porta Pera eu acho que eu vou entrar Eu acho que ele não vai ficar bravo Hum vou entrar aqui Eita piga Homer 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 É o uizinho Homer Sou eu Cadê você o uizinho Eu tô aqui ó Aqui na sua mesa O que que você tá fazendo Aqui na minha casa Ui Opa E aí Ô Homer Do do bão Então é o seguinte Eu tô Eu Eu O Jake E o Finn Teve que trabalhar E eu não tenho onde ficar E eles falaram Que eu podia vir aqui com você Porque você ia cuidar de mim Ah Eu vou cuidar de você sim Você quer tomar uma Bebida aí Eu quero Eu De preferência Chá Eu gosto de chá Chá Na verdade eu gosto de leite Eu gosto de leite Eu gosto de leite Eu gosto de leite O que é isso aqui Tome isso aí Você é do bão Deixa eu ver Ô Nossa senhora Eu tô doidão Ô Homer Você me deu Eu tô doidão Ô 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 Vomita Que coisa noisenta Opa, nossa, tô voltando ao normal Depois que eu vomitei Nossa senhora Você gostou desse trem aí que você bebeu? Eu não quero mais tosse não Deixa eu bebo Toma isso aqui então, ó Eu já ouvi falar nesse negócio de ficar bêbado Sabe o que eu nunca ouvi? Meu pai ficava bêbado direto Espera, foi você que ensinou ele a beber? Ah, eu não poderia te contar isso Ah, homem, então é o seguinte A festa do Chaves Já sei, acho que não vai funcionar agora Eu quero ir pra festa do Chaves Mas agora sem o fim do dia que eu não vou não Ah, mas eu conheço um lugar legal pra gente ir Eu quero ir pra casa do Bob Esponja Então, eu quero ir pra casa do Bob Esponja Do Bob Esponja, você quer ir lá agora? Sim, sim, vamos lá Eu vou na frente, tá? Eu vou na frente Beleza Ô, homem, deixa eu perguntar um negócio pra você Vai com calma, viu? Você sabe onde tem casa pra vender? Eu preciso arrumar uma casa pra eu morar Casa pra vender Ai, a gente vai ter que falar lá A gente vai ter que ver com eles lá, viu? É que assim, homem, deixa eu explicar pra você Deixa eu guardar minha chupita É, eu vou pegar minha espalha Vem que aparece um vilão, né? Aí eu salvo nós Ah, eu sou um vampiro igual de hambúrguer Você é um vampiro Eu sou? Você não sabia, não? Eu não sabia, não Meu desenho é de vampiro, ô, homem Eu sou super vampiro Deixa eu tomar um trem aqui pra eu ficar do bom Não, homem, ó, é o seguinte Eu vou tomar aqui minha chupita E aí nós vai lá no Bob Esponja, tá? Hum, deixa eu tomar aqui Beleza, vai com calma aí Ai, ai, o que gosto estranho é esse, homem É, tinha um negócio meio do vão aí Nessa chupita aí Ô, homem, onde eu tô? Eu não sei onde é que nós tá indo, né? Ô, homem, é na casa do Esponja, do Bob Porra, eu tô perdido, e agora? Eu também não sei onde é que eu tô Peraí que eu vou Deixa eu deitar aqui primeiro Deixa eu ver se eu fico Você vai dormir, homem Acorda, pelo amor de Deus Eu tô bom, tô bom, tô bom Nossa, eu tô Nossa, eu vou tomar um golinho, né? Porque é leite Mas você colocou alguma coisa no meio do leite Coisa ruim Tem um negócio de vão aí Vai, eu vou tomar um golinho aqui Eu vou Eu vou pular de cabeça Não, faz isso não Nossa senhora, por que que me deu vontade de fazer isso, homem? Esse negócio aí tem um negócio do vão Que você não tá ligado, Izinho Que? Ai, tu vai quebrar minha perna Achemos sua casa Tá, eu tenho que achar a casa do Bob Esponja agora Onde é a casa do Bob Esponja? Ô, homem Oi, Izinho Quer essa casa do Bob Esponja? Eu tô perdido Você deve ter que ir por baixo Calma aí, calma aí Izinho, vem cá, vem cá Me segue aqui Eu acho que eu tô meio lembrando o caminho Ah, tá bom É pra onde? É pra cá, Izinho Vamos procurar um abacaxi grandão aqui, ó Tá bom Vamos procurar, então Ô, homem Vamos procurar Ali é a saída, homem Tá perdido Tá, eu vou voltar pra sua casa Ah, meu Deus do céu Voltar pra sua casa Não, então perdido Eu vou esperar o fim Vou voltar pra casa Nossa, mas eu não tô entendendo andar mais Eu acho que eu vou dormir aqui Nossa, que tal Você não vai dormir aqui na praça? Ai, meu Deus do céu Mas não é perigoso? Não, ok Tranquilo, ó Eu dormo todo dia Meu Deus, tá Eu vou dormir então Porque eu não aguento mais andar Meu Deus Ai, eu tô doido Até a... Você já me segue em todas as redes sociais Pra saber tudo o que se passa na minha vida No dia a dia? No Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook É lá onde eu posto as coisas mais legais Que eu faço da minha vida Então, sigam eu se você gosta do canal E dos meus vídeos Transcrição e Legendas Pedro Negri